Eu vou dizer assim para mim, eu não trabalho professora de matemática há 18 anos, eu não trabalho com resolução de problemas com meus alunos, porque eu não tenho tempo. Eu tenho um pó de conteúdos a cumprir e eu não tenho tempo. E aí eu me assusto como uma pessoa pode conscientemente, isso eu acho complicado, um professor de matemática conscientemente não trabalhar com resolução de problemas. Então, cai naquilo que o senhor falou. Não é um professor de matemática, no meu modo de ver, porque o que é a matemática? O que nós discutimos no grupo há uns dois meses atrás, porque eu mandei para vocês o texto. Eu coloquei isso para os meus alunos. O que é a matemática? Então, se você sabe o que é matemática, se você é professor de matemática, não existe, na minha concepção, não trabalhar com resolução de problemas. Mas existe. Existe, efetivamente existe. Infelizmente. Então, a formação de professores é, de fato, um ponto crucial. Embora o trabalho da dona Lourdes tenha uma projeção, eu considero, excepcional no país, a gente ainda ouve essas coisas. Então, é como a resolução de problemas, dona Lourdes, que o professor Carlinho falou que não acaba, o seu trabalho é muito importante, mas não acaba. E nós estamos aqui com o compromisso de seguir, seguir em frente com isso. E essa desculpa do seu professor, que diz, não trabalho, é crudo que o Lourdes falou isso. Quando eles dão aqueles volumes de resolução de problemas, os professores dizem, como é que eu vou trabalhar a resolução de problemas, se as avaliações são todas obrigadas, se eu tenho uma ligação. Então, tudo isso é falta de quem tem. Não sei se eu compreendi direito e eu quero esclarecer isso. Em certo momento do seu trabalho, quando a professora só fala, você usou o termo delas heurísticas, das estratégias heurísticas. E eu queria saber, primeiro, qual a relação dessa heurística, dessas estratégias, com a prática de resolução de problemas que você veio falando através da formulação de problemas. E tem uma outra questão que eu sempre fiquei curioso, que eu vim pensando, você tem um trabalho também, que fala sobre o Problem Posing e o Questioning. E que você veio como duas ferramentas para ajudar a resolução de problemas. E eu queria que você faça um pouco, porque na minha concepção, essas duas, que você chama de ferramentas, acontecem dentro do processo de resolução de problemas. Mas a aplicação de você falar como uma ferramenta me leva a entender que pode ser algo exterior, algo de fora. assim como eu também vejo a modelagem, que ela entra bastante na formulação do problema, como a Norma estava comentando. Eu também vejo como parte da resolução de problemas. E eu gostaria de ver o que você pensa a respeito. Por uma parte, as estratégias heurísticas. E as estratégias heurísticas, tal como nós as trabalhamos, são também de um modo indireto, no sentido de que trabalhamos problemas, resolvemos problemas, e depois se recapacita sobre o que foi útil. O que foi útil neste problema? O modo do discurso do método do Descartes. Que o que me tenha sido útil até esse momento, o que eu posso etiquetar, conceptualizar, e me pode ser útil a partir de agora. Esta é a maneira de trabalhar estratégias heurísticas. Dentro do processo de resolução de problemas. No processo de formulação de problemas, ou no momento de formulação de problemas, não trabalhamos as estratégias heurísticas. Se volverão a trabalhar quando se volta a resolução propiamente dicha. Entre parênteses, quero dizer que realmente, para mim, na resolução de problemas, entraria a formulação de problemas. Para mim entraria. O que ocorre é que normalmente se fala de provisorbing e provisorbing. Mas para mim falar de resolução de problemas seria também falar de formulação. De fato, nos heurísticos de que fala Polia, se fala também de a extensão do problema. A extensão do problema também pode ir nesse sentido de formulação de novos problemas. E o que ocorre é que tivemos dificuldades para poder colocar um título ao artigo. Como pôs o título de maneira que se entenda que o que proponemos serve para a resolução do problema. Então, era uma questão de colocar um título significativo. Não porque nós pensemos que o questionamento este fora da resolução do problema. Agora, isso por uma parte. Por outra parte, o que sim queríamos subrayar nesse artigo, e no trabalho de tese inconcluso, queríamos subrayar a importância desse questionamento. Então, era destacar que o professor, quando promove o questionamento dos alunos, está contribuindo a melhor do processo da resolução do problema. Queríamos destacar. Mas o questionamento tem esse doble sentido, questionamento por parte da aluna, herramienta para resolver o problema, mas também questionamento por parte do professor. do professor José Cari, porque o título foi também algo que levara a consultar. tem aqui uma pergunta do Gilberto. O Gilberto, ele fala o seguinte, primeiramente, gostaria de cumprimentar o professor José Cari, do professor Donão Lourdes, a professora Norm e os demais participantes. Ele diz, em alguns trabalhos, o professor aborda os trabalhos de Schumann a respeito do conhecimento didático do conteúdo e o avanço do grupo da Débora Bó. Quanto a isso, gostaria que o professor explanasse um pouco mais relacionando a resolução do problema o próprio imposto ou proposição do problema e o conhecimento didático do conteúdo matemático. Vai um pouco o que o Luiz falou, mas ele já coloca na abordagem do Schumann e da Débora Bó. Agradeço Gilberto Vieira de Jacarei, São Paulo. Muito obrigado. A ver, a pergunta, se eu acho que não eu entendi, é a relação entre resolução do problema, formulação do problema e, em particular, conhecimento didático do conteúdo de Schumann, mas também o modelo de MKT ou de Bó. É uma pergunta corta, que não tenho que seja que tenha resposta corta, mas 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 Bom, a ver Vou começar por o MKT por o modelo de Máximo Candole for Teaching de Michel, de Bon e colaboradores e vou começar dizendo que em realidade teriam que ser eles os que disseram onde está o conhecimento do professor sobre resolução do problema e começo assim porque a mi me costaria trabalho me seria difícil dizer se o conhecimento sobre resolução do problema está no conhecimento comum ou no conhecimento especializado a mi me costaria trabalho a resolução do problema como estratégia metodológica se está no conhecimento de matemática e da enseñanza de MKT é assim agora o conhecimento de resolução do problema como conhecimento puramente matemático eu creio que o grupo de Michigan o coloca penso que o colocarían no conhecimento especializado conhecimento de jurídicos por exemplo conhecimento especializado mas eu não coincido com essa sensação eu estou falando do que eles fariam dentro do MKT porque não é um conhecimento que se pode esperar que posea uma pessoa educada ao mesmo nível ou inclusive outros matemáticos ou profissionais que estén relacionados com esse conteúdo não se espera que tenha que tenha que tenha feito uma reflexão sobre o jurídico mas desde o meu ponto de vista não se espera quando estamos pensando em uma trayectoria de ensinança tradicional baseada em os exercícios mecânica se mudamos essa trayectoria de ensinança o que é especializado se convertiria em comum por isso eu digo que eu nessa parte do domínio matemático do MKT eu acho que isso nos colocaria no conhecimento do conhecimento que tenha feito no conteúdo mas no modelo que nós temos que ensinar baseado no no nos fijamos no nos fijamos no conhecimento compartilhado com outros profissionais ou não compartilhado então onde estaria em nosso caso estaria como estratégia de ensinança no conhecimento de la ensinança de matemática como uma estratégia metodológica mas em quanto a conhecimento matemático estaria como comentado antes no dominio do conhecimento de la práctica matemática porque identificamos a práctica matemática ou nos reduzcamos a resolução de problemas pero desde luego la resolução de problemas é la práctica por excelencia de la matemática então o conhecimento que tem de um professor sobre resolução de problemas formulación de problemas desde o ponto de vista exclusivamente matemático nos nos ubicamos no conhecimento de la práctica matemática isso não quer dizer que não tenha relação com outro subdomínio porque a resolução de problemas não se faz em o vazio se faz por um conteúdo particular ou conexão com outros conteúdos com o qual nos relacionaríamos melhor com o conhecimento de os temas ou estrutura de matemática mas fundamentalmente por resumir seria como estratégia metodológica em conhecimento de subdomínio do conhecimento de matemática e como conhecimento matemático de conhecimento de conhecimento de práctica matemática era essa a pergunta havia mais eu vou perguntar a relação com Schurman dentro do conhecimento didáctico do conteúdo estaria no conhecimento da resolução do problema como estratégia metodológica de toda forma aunque eu não tenha reduzido ao conhecimento da matemática como estratégia metodológica é verdade que também tem muita relação e podemos asociar ao conhecimento das características do aprendizado na matemática porque dificuldades específicas dos alunos frente aos problemas também estão nesse conhecimento didáctico do de 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 contrôl com a contrôl de em relação tanto mirando a da de como mirando a da lindica se me ha olvidado algo que me diga e hoje eu quero agradecer e falar que está contendo a resposta da publicidade Bom, professor o senhor falou sobre a questão da formação continuada antes de uma formação inicial essa questão a meu ver pelo que entendi é uma formação de formadores de professores o senhor tem que falar sobre isso é uma formação dos formadores é isso que o senhor falou quando falou da formação Sim, eu eu participei de um curso de formação de formadores de formadores para formação contínua então eu tive experiência de formação contínua dando eu fazendo eu curso ou assessoramento a professores em serviço antes de ser eu formador em formação de formação eu estou falando isso porque a gente percebeu durante o meu trabalho na minha pesquisa eu percebi que esse é um problema que a gente tem muito grave a gente começa tem um curso de licenciatura onde os professores que vão atuar nesse curso de licenciatura que são os professores formadores eles não tem uma formação para atuar eu mesmo eu sou um exemplo disso eu saí do bacharelado fiz um mestrado em matemática sem nenhuma formação para trabalhar nem mesmo como professor não tinha formação como professor eu já fui formador e vejo também durante essa reflexão durante o trabalho eu vejo que isso reflete muito lá no curso de licenciatura o fato dos formadores não terem uma preparação para isso aí tem duas questões a primeira é a seguinte pelo menos na minha instituição fica difícil convencer esses professores que já estão atuando a partir do momento que eles se tornam professores eles já se acham prontos eles se consideram prontos convencer eles que eles precisam de uma formação eu falo que eu mesmo também não tinha convicção disso e eu gostaria de saber se existem programas na instituição do seu trabalho ou lá na Espanha mesmo que fazem trabalho com os professores que já estão atuando como formadores e se existe alguma formação continuada para esses professores formadores e se existe uma pergunta que às vezes o pessoal questiona e quem seriam como formação deveria ter os professores formadores uma outra questão que o senhor também falou foi a questão da formalização que é a questão da essência durante a minha pesquisa também eu percebi assim uma das grandes dificuldades dos grandes problemas que eu constatei foi o fato dos alunos da licenciatura já no quinto período uma dificuldade muito grande em escrever expressar aquelas ideias às vezes você percebia que a essência estava no início que tinha a essência do conhecimento que era construído às vezes durante o nosso trabalho porém na hora da formalização eles tinham muita dificuldade isso refletia principalmente na auge na auge a gente vê muito porque precisa de fazer demonstrações então a gente trabalha num processo de demonstrações e eles escreviam de forma que era incompreensível ficava incompleta a forma que eles escreviam em todos os casos e a gente ia questionar com eles e falava não, mas meus professores também escrevem assim assim eu faço todos escrevem assim eles eu já escrevia acho que eu estou no quinto período sempre escrevia assim nem um professor chamou a atenção para isso então eu fico queria que você pensasse se existem também com o seu trabalho você se preparou com essa situação onde as pessoas têm uma essência e não conseguem escrever e se isso poderia ser reflexo de uma má formação dos professores formadores só acrescentando uma coisa que ele fala é que a matemática a graduação em matemática tem duas retentas o bacharelado e o licenciado o bacharelado sai o egresso desse curso sai para ser matemático aquele que vai fazer mais matemática no entanto ele sai podendo ser professor no ensino superior e os alunos da licenciatura sai para serem professores da educação básica fundamental e o médio então como que aquele que não fez nada de educação vai dar aula para formar como formador de matemática é o que ele está como? como é que aquele só porque ele fez mais matemática ele pode ser professor no ensino superior e o licenciado não só depois do mestrado eu acho que detrás da estrutura da formação inicial do professor há uma concepção de que sabendo matemática é suficiente para dar clases de matemática de fato há poucos créditos de matemática infantil primário poucos créditos de conhecimento matemático porque aí se pensa que a matemática é muito elemental e que por tanto não faz falta muito e sem embargo conforme vamos subindo em España secundária bachillerato universidade pois há mais matemática mas não há menos ou não há nada de formação para a ensinagem então em logo na cabeça também o comentarei mas em España para ser professor de infantil de 0 a 6 anos há uma formação há um grande uma carreira para ser professor de primaria de 6 a 12 anos há uma carreira para ser professor de 12 a 18 o que há é um máster de um ano 60 créditos todo o demás é licenciamento ou graduado em matemática ou em física é dizer que é um jogo para ser professor de universidade não necessita nada simplesmente ter um grado você terminou o grado e pode entrar como professor de universidade agora as universidades sim têm programas de formação do professor universitário são programas voluntários eu posso ser professor de universidade sem fazer nenhum programa nenhum curso de formação de universidade esses programas ultimamente os novos professores estão fazendo mas são programas genéricos não é um programa para ser formador de professores é um programa para ser professor universitário então normalmente são sobre metodologia sobre o uso da plataforma digital não são sobre o conteúdo próprio da formação para toda a universidade me perguntava que formação deveriam ter os formadores em isso estamos nós o MTSK é o conhecimento especializado do professor de matemática agora estamos reflexionando sobre o conhecimento especializado do formador do professor de matemática então aí estamos reflexionando em primeiro lugar pode que não tenha sentido o nome que acabo de dizer porque não é o conhecimento especializado neste caso é do formador do professor de matemática por tanto não dá a classe a asignatura que tem a disciplina não é só matemática é matemática didática de matemática então sobre isso estamos reflexionando um primeiro acercamento para nós seria que por suposto tem que dentro de seu conhecimento tem que estar o que nós pensamos dentro do MTSK por suposto o conhecimento matemático do conhecimento didático do conteúdo em relação com o nível ao que se vai a dar classe primária secundária ou infantil do conhecimento do conhecimento teórico de matemática também deveria ter então isso foi um de que a de escrita e a formalização está recordando um problema que ao menos na faculdade da Faculdade de Ciencias da Educación de Huelva é um problema recurrente desde hace muitos anos e muitos de nós dizemos que não podemos permitir que um estudante tenha o grado de educação primária vai ser professor se não sabe escrever não se pode permitir mas estão saindo estão saindo e não sabem escrever temos chegado a um acordo se se comete três faltas de ortografia três ou mais se suspende o exame com três faltas de ortografia mas não todo o professor o leva a cabo com o qual chegamos a que nas asignaturas ou nas áreas que parece que somos mais rigorosos ou mais exigentes nos chegam alunos que só falta aprobar as asignaturas e não sabem escrever não deveriam estar nessa situação deveriam ter outras asignaturas reprobadas mas é reflexo desde o ponto de vista também da formação do professor é reflexão e não só reflexão de isso é reflexão de que muitos formadores de professores pensam que o que tem que saber os alunos é os estudantes que vão ser futuros maestros o que tem que saber é o mesmo que tem que saber os alunos da primária não sei se me explicado é dizer alguns companheiros meus da faculdade o que pensam é que os maestros os professores de alunos de 6 a 12 anos o que tem que saber é o mesmo que os meninos de 6 a 12 anos isso é o que pensam essa concepção é muito perniciosa porque seria eu digo seria como fazer outra vez a primária a carreira que diferença há com a carreira mas é reflexão a pouca exigência é reflexão dessa concepção nós temos problemas com nossos companheiros de outras áreas porque o nível de exigência é distinto nós exigimos o que nos parece que temos que exigir e e vemos que em outras áreas com pouca coisa com pouco esforço os alunos podem superar a matéria e então temos esses problemas o índice de reprobado na nossa assinatura é muito elevado mas temos alunos que são muito bons também esses alunos são os alunos que sabem escrever que sabem reflexionar que consideram que que um maestro não só tem que saber que 2 mais 3 é o mesmo que 3 mais 2 mas que há uma propriedade geral que se pode aplicar a esses números algo mais não é exatamente o que os alunos normalmente consideram o que os alunos não são os alunos se me permite posso escutando a vossa fala professor inclusive até para aproveitar o que ele tinha permitado a informação de professores está muito que o professor é o professor da parte de tecnologia como é que o senhor vê hoje a formação de professores pelo sistema de ensino à distância não sei se na Espanha isso é muito grande hoje ou não como o senhor vê isso visto que nós temos dificuldades com a formação de um professor dentro de uma sala de aula presencial e ele à distância como é que isso pode acontecer por favor isso porque o professor que está do lado de cá que é o formador não sei se ele tem tanto preparado também para formar quem está do outro lado então não é uma pergunta até quando o senhor quiser também aconferir já que o senhor já pouco há de formação à distância em Espanha a maioria dos estudantes estudiam presencialmente não só de 0 a 12 anos mas também de 12 a 18 e incluso na própria universidade a maioria é ensinança presencial então ao futuro professor não se lhe forma em general para para formar a distância nem formador salvo cursos excepcionais cursos puntuais para o uso de a plataforma Moodle ou para outra plataforma ou o uso de os foros nós atendemos de maneira não presencial alguns alunos mas são excepções e a formação que e